Jair Bolsonaro visitou esta segunda-feira o Muro das Lamentações em Jerusalém. Ao lado de Benjamin Netanyahu, esta foi a primeira vez que um presidente brasileiro fez uma oração, neste que é um dos locais mais sagrados do judaísmo, acompanhado por um primeiro-ministro de Israel. A parceria é de acordo, mas o Israel é de um pouco além disso. Nós seremos mais do que os nossos parceiros, nós seremos irmãos. A expectativa de que o governo Bolsonaro faça reformas na economia levou a Bolsa de Valores de São Paulo ao maior nível na história. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu hoje 0,86% embalado pelo cenário externo positivo e pelo otimismo dos investidores em relação à reforma da Previdência. Perto das três horas da tarde, ela atingiu a marca histórica dos 100 mil pontos. A Bolsa de Valores fechou com recorde histórico após a aprovação do parecer da reforma da Previdência. E fechou em mais um recorde de alta, 103.636 pontos. A Bolsa opera em alta de 1,67% nesse momento, com pouco menos de 104 mil pontos. Economia agora, o Ibovespa fechou acima dos 106 mil pontos pela primeira vez, um recorde na Bolsa brasileira. Números da economia agora, a Bolsa de Valores de São Paulo bateu novo recorde nessa terça-feira. Olha só, o Ibovespa teve alta de 1,28%, superando pela primeira vez os 107 mil pontos. Já o Ibovespa bateu um novo recorde com alta de 0,77%, fechando acima dos 108 mil pontos. Vamos agora aos números da Bolsa de Valores de São Paulo, que bateu um novo recorde nesta quarta-feira. Olha só, o Ibovespa teve alta de 1,5%, superando os 114 mil pontos. Mediante a sua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.